Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói. Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tem sessões na quinta-feira às 18h e 21h. No domingo, às 15h, 18h e 21h. E de segunda a quarta, 18h e 21h. E o Natal de Luz de Goiachupé está a todo vapor, com atrações artísticas no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes. Sessões diárias às 20h. Os ingressos podem ser retirados 30 minutos antes de cada apresentação. A Cochupé, através do Café Evoluto, traz novamente para o Natal de Luz a projeção mapeada em 3D na Catedral, de 11h a 30h de dezembro. As apresentações terão início diariamente às 20h. Neste ano, a Feira do Artesanato está acontecendo no prédio da Estação Cultural, junto da Exposição Nacional e Concurso Regional de Presépios, no período de 28 de novembro a 6 de janeiro. E o horário de funcionamento é das 16h às 22h. E o horário de funcionamento é o horário de funcionamento. E o horário de funcionamento é o horário de funcionamento. E o horário de funcionamento é o horário de funcionamento. E o horário de funcionamento é o horário de funcionamento. E o horário de funcionamento é o horário de funcionamento. E o horário de funcionamento é o horário de funcionamento.